O que eu queria te ouvir era, ao final do dia, 10h13 da noite, o Executivo conseguiu hoje, a partir das negociações que começaram hoje, retomar, ou tem uma previsão de retomar o poder perdido na era pré-2014, que foi a primeira vez que se pôs a impositividade de emenda na LDO? Quem ganhou? Quem está mais forte agora, à noite? Mas, eu acho que o Parlamento mantém o seu poder, o que eu estou dizendo assim, é bom para o país, é bom para o Parlamento, você não olhar o orçamento baseado em outros critérios, a impositividade para mim está dada e tem que ser essa, porque como eu disse, política pública quem faz é o Executivo, o Parlamento não pode fazer política pública porque ele não foi eleito para isso, mas o orçamento é do Congresso, é da Câmara, é do Congresso. O governo encaminha a política pública e se abrita a alocação desse dinheiro no Parlamento e, a partir daí, o governo vai sancionar a lei e vai executar, porque a discricionalidade do orçamento na mão do governo ou na mão do Parlamento, após o orçamento aprovado, do meu ponto de vista, está errado. E mais do que isso, a gente não pode perder essa oportunidade de discutir qual é o melhor modelo, por exemplo, de orçamento. Por exemplo, a Suécia, que é um exemplo que o Hélio, que aposentou na Câmara, sempre usava muito. Eles têm, não têm PPA, mas têm um orçamento de médio prazo. O que impacta um orçamento? Qual é a importância do orçamento de médio prazo? Porque toda decisão que você toma hoje, você vai projetar para três anos, três, quatro anos. Então, você criou uma despesa hoje, você já vai olhar ela impactando os orçamentos para frente. Então, você vai tirando o antigo e vai colocando o novo. Então, você tem uma noção de como as despesas estão se mexendo a partir das decisões do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Isso também inibe qualquer decisão, vamos dizer, populista. Então, na hora que vai se aprovar um projeto, você vai estar lá, olha aqui, olha o impacto desse projeto ao longo do tempo. Então, tem muitas coisas que eu penso e tem muitos quadros de qualidade. Você acha que esse acordo desenhado hoje muda o status quo do jogo de forças do Palácio do Planalto com o Congresso? Não muda, porque, na minha opinião, o problema do governo não está nas emendas. O problema do governo está na formação da sua maioria. O governo tem poucos deputados, elegeu poucos deputados e quer legislar como se maioria tivesse. E a formação do seu governo não é de coalizão porque o presidente Lula não quis, é um direito democrático dele. Agora, quem tem minoria e não forma um governo de coalizão, como o último presidente que montou foi o presidente Michel Temer, que fez um governo de coalizão, mas veio do impeachment, mas formou um governo de coalizão e tinha 350 deputados na base dele. Eu acho que o problema do governo vai continuar, porque um governo que tem 50 deputados precisa de no mínimo de 57 e só entrega ministérios da periferia, menos relevantes, para os partidos do entorno é aquela coisa. Você finge que me entrega o poder e eu finge que acredito que vou exercê-lo. Então, eu acho que o problema do governo está na origem da... e é um direito que eu falo. Por exemplo, meu pai foi prefeito três vezes. No segundo governo, ele elegeu poucos vereadores, porque ele vinha de oposição ao ponto onde? O que ele decidiu? Eu não vou formar maioria. Claro que a cidade do Rio é uma cidade grande, mas é um parlamento pequeno. O que ele fez? Montou uma base minoritária de 17 vereadores para não ter impeachment e abandonou o legislativo do ponto de vista de legislar. No final do ano foi negociar com o legislativo o orçamento. Então, essa questão da formação de maioria, de governo, de coalizão, diferente do que os cientistas políticos acham, eu não acho que ele acabou. Eu acho que os últimos dois presidentes, por motivos diferentes, não vou comparar a Lula, nunca o Lula ao Bolsonaro, são coisas completamente diferentes, tomaram a decisão de não formar maioria. O Bolsonaro para implodir o parlamento e as instituições. O Lula para uma decisão política de tentar governar mais a esquerda do meu ponto de vista pelo que eu estou vendo. E isso vai gerar problema, eu acho, com o governo inteiro.